Bom trabalho e compromisso com os clientes fez com que a Blindex, uma empresa consolidada em todo o Brasil, tornasse a Vidraçaria Neves a sua parceira e distribuidora exclusiva em Campo Verde. A Blindex tem uma grande preocupação com a qualidade de seus distribuidores e a Vidraçaria Neves tem grande compromisso com as instalações de seus produtos. Por isso ela atua com uma rede devidamente cadastrada e treinada. Vidraçaria Neves. Fone 3419-4277. Fone 3419-4277.